Fala, professor. E esse de ser tudo de bom, hein? Começou bem. Tá, tem que... Tem que botar um rockzinho pra esquentar aí, professor. Tudo certo, meu amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Pô, que bom. Finalmente deu certo, hein? Que que é isso? Tava ensaiando essa live aí faz tempo, né? Verdade. Agora bateu. Agora deu certo. Mas também, né, professor, com a agenda que o professor tem aí também. Cheio de compromissos, né, cara? Graças a Deus, né? Cheio de compromissos aí, essas adaptações aí da pandemia também, né? Com certeza muitas coisas influenciaram aí na nossa agenda, né? Esse mundo online tá deixando a gente louco, né? Porque a gente trabalhando mais e tá abrindo uns novos horizontes, né? Isso eu acho legal. Acho que tirou a gente da zona de conforto, né? Tem gente que reclama de ter meio copo de água. Eu agradeço por ter meio copo de água, então... Com certeza. Tá bem louco a situação. A gente tá atingindo realmente o propósito do que é a educação à distância. Que é justamente conseguir levar o máximo possível de informações a pessoas que teoricamente não tinham a informação primária. E hoje a gente consegue fazer isso, né? Realmente mudou muito a perspectiva aí, né? De cursos e eventos. Mas enfim, o pessoal tá chegando aí, uma live especial. Galera, é o seguinte, ó. Hoje a gente vai falar de um tema bastante complexo, que é hipertrofia e musculação feminina. Musculação e hipertrofia feminina. O professor Luiz Cláudio Bossi, pra mim, é uma das referências na área da educação física. Eu sempre levo o nome dele juntamente nos meus cursos, nas minhas aulas. O professor Bossi, que faz parte dos meus estudos aí há muito tempo, professor. Desde a época da graduação, eu lembro que tinha um professor na UFSC, qual eu me formei, que ele colocou o seu livro no Xerox. Na época não tinha, né, cara? Essa tecnologia toda, né? Então, o que tinha era pagar Xerox 5, 6 centavos lá na faculdade, pra poder conseguir ter uma leitura pra estudar. E é esse livro aqui, cara. Olha só o que tem aqui, ó. Esse aqui, ó. Caraca, primeira edição, ó. Chega a estar comprado aqui. Não, olha a data. Olha a data, aqui, ó. Olha, pra dizer que eu não tô mentindo ali, ó. Olha lá, 2010, cara. É. 2010, 10 anos isso aqui, cara. Esse livro aqui. Primeira edição. Livrinho top. Agora, esse aqui, professor, eu vou te contar que esse aqui realmente ele tá sensacional, né? Ah, esse livro... A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais... Mais ensinando, né? O que a gente precisa ensinar pro pessoal, né? Cara, esse aqui é impressionante esse livro aqui, cara. Esse livro aqui, com periodização, tudo. Mano, esse aqui é coisa de outro mundo. Mas, enfim. Galera, sugiro aí acompanhar o professor Luiz Claudio Bossi, que é um profissional que faz um trabalho maravilhoso, escritor, palestrante, professor de pós-graduação, professor que tem uma experiência absurda aí. Professor, é o seguinte, quando a gente fala de hipertrofia feminina, na cabeça, talvez pra muitas pessoas, vem... Bom, se tem hipertrofia feminina, a gente tem hipertrofia masculina. A gente tem essa diferença entre os dois. E isso, claro, reflete nos métodos de treinamento, no sistema de treinamento, né? Nas técnicas e nas formas como a gente vai tratar o nosso aluno, a nossa aluna nesse caso, frente ao exercício físico. Em relação aos métodos, professor, o professor vê, assim, realmente muita diferença dos métodos de treinamento, quando a gente aplica, por exemplo, isso, uma mulher, quando comparado, por exemplo, a um homem, levando em consideração as suas diferenças fisiológicas? O professor acha que tem essa diferença? É, eu acho, eu acredito muito. Por quê? A mulher é uma... É um ser que eu falo que é superior ao homem, né? Apesar de ela ter uns quatro dias de muita chatice aí, o homem é o mês inteiro chato, né? Então, a gente consegue fazer com que a mulher seja mais inteligente, né? O homem, você manda ele fazer aquilo, ele vai lá e faz. A mulher, ela, por que você tá me mandando fazer isso, né? A mulher questiona, a mulher é muito mais inteligente. E como a mulher tem menos testosterona, isso tem um agravante muito grande pra que ela consiga desenvolver. Então, quando uma mulher fica forte, é sinal que ela treina muito legal. E esse treinamento da mulher, a mulher tem uma coisa que é... Ela fala que a mulher tem uma frase muito interessante que é assim, ó. Faz esse exercício. Ela fala a frase gigante, faz assim, ó. Tch. Que esse tch quer dizer assim, ó. Você não manda em mim? Eu não gosto de fazer isso. Por que que eu vou fazer, né? Ela questiona. E quando ela questiona, você fala assim, ó. Você faz três de oito aí, certo? Ela vai lá, faz vinte e quatro direto. Não, ela vai fazer três de oito. Você falou que tava pesado. Não, eu não gosto desse exercício, acabei logo. Então, a ansiedade da mulher faz com que ela precise de trabalhos diferenciados. E esses trabalhos diferenciados, eu, nos estudos que eu tô realizando e que realizei aí, todos levam a crer numa menor densidade, numa menor intervalo de ação delas. Então, como o homem vai lá, faz a série, conversa com o outro, faz as poses no espelho, isso e aquilo. As mulheres também fazem isso, até mais, né? Mas, precisa ter um intervalo menor. Então, quando você consegue colocar um intervalo menor, você consegue aumentar a intensidade do treino da mulher. O homem já é meio patife. O homem se coloca no intervalo, não, não vou aguentar, porque ele quer carregar peso. A mulher, ela quer ficar com o corpo belo. Então, não tem aquela competição, como tem do homem. Então, você tem que jogar com uma intensidade maior, devido à pouca quantidade hormonal que ela tem. E, com isso, você consegue um trabalho, cai praticamente perto do HIIT ali, né? Que é o High Intense Resistance Training. E ali que tá, eu vejo o segredo das mulheres, tá por ali. Você saber jogar com a intensidade e saber jogar com as cargas, né? Às vezes, menos é mais com a mulher. E pro homem, sempre mais é mais, né? Ele quer sempre peso. Então, eu vejo essa diferença. Interessante, interessante. E quanto à falha, professor, o que o professor acha da falha? Das técnicas que vão, que tem premissa de falha para as mulheres, o que o senhor acha? Das técnicas, né? Que a gente tem muitas técnicas muito boas, inclusive, embasadas na literatura, como o próprio SST, por exemplo, que é uma excelente técnica, que tem premissa de falha. Inclusive, né? O senhor faz uma abordagem até um pouco mais, até aeróbia dela, numa das suas obras aqui. E é uma técnica que exige bastante, principalmente no que se refere da consistência de contração muscular. Esse tipo de estratégia, professor, acha viável para o público feminino também? Eu não acho viável. Ela tem que fazer isso, né? Mas não até uma falha. O problema é quando a gente fala falha, né? É aquela situação, você vê a pessoa, que a gente está vendo muito na internet isso, né? A pessoa não aguentando mais e um personal ali puxando, fazendo com que ela consiga fazer mais e berrando na cabeça aquele estresse, né? Eu acho que a coisa não é por aí. O treinamento tem que ser prazeroso. Só que o prazeroso é pela resposta. O treinamento é massacrante, né? Mas você não pode, até a falha, é justamente na falha da qualidade do movimento. E isso é importante frisar. Porque quando a partir do momento que você começa a perder a qualidade do movimento, você está perdendo o principal do exercício, que é a intensidade. Então, se você começa a fazer movimento deformado, se você começa a diminuir a velocidade da execução, você está fazendo um movimento muito deformado e fazendo lento. Com isso, você está trabalhando o volume e não a intensidade. Então, o interessante é você ter volume com intensidade. Por isso, fazer até a falha é interessante. Com as mulheres, tem esse problema. Que as mulheres, você fala pra ela fazer 12, ela vai fazer 12. Com os homens é assim, mas com as mulheres mais ainda. Então, ela coloca, não, você mandou fazer isso, eu faço isso. Eu trabalho todo dia, né? Eu estou aqui na minha academia, eu trabalho todo dia e eu sozinho. Essa semana mesmo, eu estava dando um treino com uma senhora de 74 anos, que pega pesado pra caramba, é sensacional. E ela, está difícil demais, bosta, está difícil demais, bosta, eu não estou aguentando, bosta. Não, não, não pode, não está legal. Eu falei, mas você fez esse peso semana passada, né? Não, 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 não está pesado. Porque eu fui lá e falei, tá bom, eu vou diminuir. Fui lá, tirei uns 5 quilos preto, que estava no rack, de cada lado, e coloquei 5 azul. Ela fez, viu só como é que estava pesado? Então, você tem que ter esse jogo, esse jogo psicológico com a mulher. Porque a mulher, você tem que saber ouvir ela, né? E você sabendo ouvir ela, ela consegue produzir. Porque a mulher, como eu falo, a mulher, ela tem muito mais raça que o homem, né? Só de aguentar um parto, aguentar uma menstruação, todo mês ali, é uma guerra. Então, ela vive nessa guerra aí, e o que eu acho que é legal é justamente a gente conseguir fazer com que ela tenha desejo, tesão de fazer atividade física. E isso daí a gente só vai conseguir se a gente der resposta. E essa resposta precisa fazer o estresse dessa fibra muscular, para que venha a célula satélite, que venha toda a estrutura de síndice proteico, para recuperar e ter hipertrofia. Então, é um jogo que você tem que fazer, mas não até deformar o movimento, como a gente vê por aí, né? Que chega a ser até bizarro, né? E é o que está vendendo, né? Faz até morrer, faz até, você consegue mais. Não é por aí. A mulher tem que fazer, que leve à exaustão, mas uma exaustão em que ela consiga produzir muito mais ações benéficas, né? Do que maléficas. Porque no final do tempo, né? Ali 10 anos, a gente vai ver que tudo aquilo ali vai prejudicar muito ela. Então, é isso que tem que fazer um trabalho intenso, tem que fazer até a falha, mas realmente até a falha, não até deformar o movimento, né? Pô, que legal, professor, essa visão, né? Para mim ficou muito claro. Nossa, para mim ficou muito claro realmente do que é a falha, partindo da consistência de contração adequada, permitindo todo o ajuste do movimento, que é qualitativo, do que comparar com uma certa, digamos assim, entre aspas, loucura, né? Passa daquilo e que realmente já se torna até mesmo perigoso e prejudicial, mecanicamente falando, né? Então, realmente essa visão, ela é muito interessante quando a gente vê a diferença do que é algo fisiológico planejado, daquilo que é algo totalmente despreparado, desorganizado, né? Então, sensacional, professor. Muito legal. Uma das coisas que anda vendendo, eu acho muito interessante essas coisas que andam vendendo, essa imagem do massacrante, né? E o que eu gosto de ver, eu sempre falo assim, ó, a gente faz uns trabalhos de mentoria, eu, André Fernandes, aí, sem cobrar nada, só para ajudar o pessoal todo domingo aí, e a gente vai vendo que tem muito profissional bom, tem muito profissional com qualidade, só que a gente terminou sendo o refém de uma estrutura. Então, ó, o método é esse, tem que fazer assim, assim, assim. E o pessoal começa a ganhar dinheiro com isso, né? E começa a fazer essas loucuras aí de deformar, né? Eu falo que todo mundo tem o seu método, porque todo mundo sabe como que vai fazer para ter resultado com o seu cliente. Então, por exemplo, você tem a tua estrutura de treino, você sabe como é que o teu cliente responde aquilo. Então, eu falo que história traz histórias, né? A tua história, minha história traz a tua história, a tua história traz a minha história, e a musculação é assim. Você tem a tua história, e todo mundo que trabalha há um tempo na musculação tem a sua história. E você sabe as estratégias para se conseguir. Então, o método é a história da história com resultado. Só que o pessoal agora está preocupado em fazer o quê? Fazer uma estrutura onde tem que ser ciência, não que a ciência não seja importante, mas não é porque o Gibala fez uma pesquisa no Canadá que eu tenho que fazer igual aquilo. Aí eu estou mostrando perfeitamente a minha incompetência de ter capacidade de utilizar a informação dele e aproveitar para o meu cliente e não copiar a ideia dele. E hoje o pessoal já nem lê mais o post, né? O pessoal já nem lê mais o artigo, só lê o post. Então, você pegar um artigo e o pessoal ficar colocando na internet artigo, 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 e a pessoa começar a copiar aquilo, mostra que aquela história já não existe e que você está sendo refém de um vale a pena ver de novo, né? É uma reprise das coisas que já fizeram, mas pesquisa é pesquisa. Desceram os cobaias ali, a gente está concluindo acho que oito, nove pesquisas agora aí, e não é porque a gente está colocando essas pesquisas que é a resposta. A resposta a gente conseguiu. Isso é para nortear o treinamento e não para fazer o treinamento. Então a gente precisa tirar um pouco esse lado, porque a educação física, o Arthur Monteiro me falou isso, a educação física está ficando muito teórica e está perdendo muito o encanto, a musculação está ficando tão sistemática que está perdendo um pouco do encanto de fazer aquela coisa. Vamos tentar fazer um pouco diferente, vamos tentar fazer mais e usar o conhecimento para isso, né? Porque o conhecimento adquirido é bom, mas o conhecimento prático que todo mundo tem aí é fantástico. Então a gente tem que saber usar e direcionar isso, isso é o que eu acho legal. Concordo, professor, concordo e acredito que está realmente um pouco complicada essa situação, professor, porque a gente vê, por exemplo, a dificuldade de interpretação da ciência também, né? Acho que isso também pega bastante, a dificuldade de interpretar aquilo que, por exemplo, um artigo científico está mostrando, o que está trazendo ali de possível evidência dentro de um grupo fechado de estudos, por exemplo. Então é como o professor falou ali, por exemplo, do Jibala, né? A gente tem grandes métodos que esse gigante autor aí que é o Jibala trouxe para a gente, mas cabe ao profissional, no meu entender, pegar esse conhecimento e transformar isso numa realidade profissional de acordo com a sua realidade de prática profissional. Isso que eu vejo como um fator primordial. É que nem, por exemplo, para a gente pegar um livro, né? Estou lendo um livro e tá, o professor está trazendo um conhecimento fantástico ali, cheio de literatura, de ciência, então cabe a mim ver se esse conhecimento é extremamente aplicado na minha prática, na minha realidade profissional e se isso pode trazer um benefício para o meu aluno. Então, isso que o professor falou, eu acho que é realmente muito importante quando a gente olha para a área da educação física e eu concordo, professor, que dos últimos meses para cá, a educação física, nos últimos anos, mas, mais evidentemente agora na pandemia, a educação física realmente ficou muito teórica, bastante teórica, não que seja ruim, mas eu acredito que tem que ter um pouquinho mais de critério nas coisas, né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta até um pouco polêmica.